O Keila, conta pra gente, quem é Thaís Teixeira? A Thaís, da fazenda. Ah, Thaís. A Thaís que tava na fazenda, terminou noivada depois que saiu da fazenda, porque ela descobriu que tava sendo traída. Hum, Thaís, o que aconteceu agora? É, ela descobriu que tava sendo traída pelo ex-noivo dela, na verdade era noivo na época que ela tava com ele, né? O Eduardo Veloso, enquanto ela tava confinada lá na fazenda. O ex-noivo teria traído a pioa com a dona do restaurante do lado da pizzaria dela. Olha só, a Thaís tinha uma pizzaria. Ela entrou na fazenda, deixou o noivo cuidando da pizzaria. O que o noivo fez? Pegou a dona do restaurante do japonês que fica do lado, a vizinha. Keila, você... Ai, deu ruim. Keila, você... Você tem que rir. Olha o jeito que ela fala, você fala assim, você não é fofoqueira, você é intrigueira, você é formigueira. Não, tô resumindo. É pequenininha, a mulher é desse tamanho aqui, ó. Eu tô resumindo. É desse tamanho, mas a língua é assim. É desse tamanho aqui, ó. É um pouquinho maior que ela não, tá? Se não quiser se encontrar ela, que é desse tamanho. Eu tô resumindo. É língua desse tamanho. Ué, ó, tem vídeo dela falando do fim do noivado. Você vai ver que eu tô certa. Ó lá, tem vídeo dela. Enquanto eu tava confinada, aconteceram várias coisas que não condiz com o comportamento de quem tem um relacionamento sério. Então, a vida é feita de escolhas, cada um faz o que quer. Eu não exijo, eu não cobro, eu não pressiono. Eu deixo as coisas acontecerem naturalmente. E tô passando pra anunciar oficialmente que o meu relacionamento acabou. Aconteceram coisas que não me agradaram. E nesse momento eu tenho que eliminar problemas ao máximo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Além de uma trajetória frustrada em outros relacionamentos. Enfim. Aconteceu de... Eu já passei por obstáculos muito maiores. E eu vou concluir dizendo, ninguém morre de amor. Tudo passa, tá? Então, acalmem o coração de vocês. Pelo amor de Deus, eu preciso desse apoio. Senão, eu não sei se eu vou suportar. Porque é muita pressão, é muita informação. É muita coisa, sabe? E o momento agora não é pra isso. A prioridade é outra. Deus me deu uma oportunidade. E eu preciso agarrar. Com todas as minhas forças. Não foi fácil ficar todo aquele tempo lá. Eu não fiquei à toa. Eu fiquei por um sonho. Por metas, por objetivos. E é isso. Um beijo. Obrigada. Ela saiu da fazenda? Não, não, não. Ela saiu do carro. Saiu da banheira. Não saiu da fazenda. Saiu da banheira. Nossa, que coisa. Inclusive, eu já tô crescendo. Eu tô falando... Eu tô falando... Que coisa. Keila Gimenez. Keila. Keila. Olha que diferença. Keila lombardi. Keila saiu da fazenda? Saiu, sim. É, vamos ceder pelo menos. Que coisa, sim, que você tomou. Ixi. Agora o cara preferiu comer comida japonesa do que pizza Ele fez a piada, eu achei que ele não ia fazer Ele fez a piada Quer dizer, ele trocou o sushi Ele trocou a pizza pelo sushi Ele trocou o sashimi Pela calabresa Você quer comidinha de apodidinha? Ou você quer comidinha de geraldo? Quer comidinha de geraldo? Quer comer de palitinho? Ou quer comer com a mãozinha de pizza? Não Trocou Pegou a mãozinha